Uma mulher, ela foi resgatada pelo corpo de bombeiros no rio Paraibuna. Isso aconteceu na tarde de ontem em Juiz de Fora. Moradores ligaram para a corporação e eles informaram que viram uma mulher na água ali perto da ponte do bairro Santa Terezinha. A viatura estava passando no local e ela conseguiu resgatar a mulher e reanimá-la ali no momento. Ela foi levada pelo SAMU para o HPS e de acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, ela está entubada e em estado grave. Você está acompanhando aí na tela as imagens já dessa ação dos bombeiros e do SAMU. As pessoas passavam ali no momento onde os moradores teriam avistado o corpo da mulher que ainda está internada em estado grave no HPS aqui em Juiz de Fora. E ali mesmo, as margens do rio Paraibuna, perto da ponte do bairro Santa Terezinha, onde o corpo foi avistado, já começaram os primeiros procedimentos para tentar reanimar a mulher que estava já com vida, ainda mais desacordada você acompanhando essas imagens aqui com a gente. Nós vamos acompanhar esse caso para você ficar atualizado porque aparentemente a mulher ainda...